Já bem-mola, vi quem derrama, o doce mais lá, o doce mais lá Já bem-mola, vi quem derrama, o doce mais lá, o doce mais lá Vai lá, vai lá, dá-me isso mesmo Samo já te consen e compra, oberçam-te, compra Opa, opa A que gê lê lá, sem com gê lê lá, saíba me diga gê lá A que gê lê lá, sem com gê lê lá, saíba me diga gê lá Gê, 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 opa E vamos lá Tive, bá, dê, gê Gê, 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 empa No, cê,へ o pá vistas Pou jo achou, pai doce mais lá O professor moi, professor lá 網, soram confirmation Já bem-mola, vi quem derrama, o doce mais lá Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vão, vãs, vãs Vão, vãs, vãs Já me mou, vãs, 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 vãs Vãs, 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 vãs Já me mou, vãs, vãs, vãs Quem lê lá, quem lê lá, a vida de Claritão Para o seu poder de lá, a Bacobar não se amou Que eu fiz aqui, né, né Quem lê o pepão de chameirá 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 O canaca, né, no, te vou pra Gente, maíte, que movia Oi, milha e vida Te vou me sas dita Me dá de enhar Oi, milha e vida Te vou me sas dita Me dá de enhar Ovo 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 Ovo